CAPÍTULO VII Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe! As voltas de tuas coxas são como joias, trabalhadas por mãos de artista. O teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre como um monte de trigo, cercado de lírios. Os teus dois peitos como dois filhos gémeos da gazela. O teu pescoço como a torre de marfim. Os teus olhos como os viveiros de Esbom, junto à porta de Bat-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça sobre ti é como o Monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei está preso pelas suas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ô amor em delícias! A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus peitos aos cachos de uvas. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, e então os teus peitos serão como os cachos na vide, e o cheiro da tua respiração como o das maçãs. E o teu paladar como o bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. Eu sou do meu amado, e ele me tem afeição. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se se abre a flor, se já brotam as rumeiras. Ali te darei o meu grande amor. As mandrágoras dão cheiro, e às nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Ó amado meu, eu os guardei para ti.